Olá a todos! Nesta aula nós aprenderemos a utilizar três ferramentas, a ferramenta de arco, a ferramenta de polígono e a ferramenta de desenho à mão livre. Com isso, a gente encerra as ferramentas de desenho de figuras geométricas planas. A partir daí, a gente está apto a desenhar qualquer esquete e evoluir nos desenhos, que é o propósito do curso, ter um primeiro contato com as ferramentas para que a gente consiga trabalhar livremente nos esquetes. A primeira ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta de arco. Para selecionar a ferramenta, basta vir aqui na barra de ferramentas e clicar no menuzinho aqui da ferramenta, que é este arquinho aqui. Eu vou ali, clico aqui no botão da ferramenta e depois eu trabalho. Primeiro, eu preciso definir o ponto inicial. Reparem ali no cursor do mouse que eu tenho esse lapizinho vermelho e logo embaixo do lapizinho eu tenho um arquinho representado ali que existem três bolinhas. Uma bolinha está vermelha. Ela vai me indicando qual que é a parte do arco que eu estou desenhando. Olha lá, ela está pedindo para eu mandar a primeira extremidade do arco. Vamos supor que eu queira que a extremidade do arco seja aqui, mais ou menos aqui em cima desse eixo verde. Então, eu vou ali, vamos supor que eu queira que saia daqui o meu arco. Eu venho, clico de onde eu quero. Olha, reparem a bolinha vermelha como modificou. Agora, ele está pedindo para eu indicar a segunda extremidade do arco, a outra extremidade. Então, basta eu vir aqui e mostrar de onde eu quero que o meu arco parta. Vamos aqui, por exemplo, eu quero próximo aqui do eixo vermelho. Eu venho aqui, clico aqui e pronto. Olha lá, agora a bolinha vermelha está me indicando para eu dar a curvatura do raio. Repare aqui embaixo nas informações que ele vai pedindo. Qual que é a curvatura do raio? Vamos supor que eu queira uma curvatura de 50 centímetros. Então, eu venho aqui, ponto, cinco, enter. Olha ali, eu desenhei um arco com uma curvatura de 50 centímetros. Depois do arco, eu ainda consigo obter algumas informações dele. Basta eu vir aqui, clicar com o botão direito em cima do arco e vir em informações da entidade. Vai abrir aqui este menuzinho, onde vai mostrar se o arco pertence a alguma camada ou um layer. Ele vai me dar o raio do arco. O que é esse raio? O arco, ele seria um pedaço de uma circunferência, certo? Então, esse raio é o raio da circunferência que pertenceria a esse arco. O raio é diferente da curvatura do arco. A curvatura do arco é a distância do centro da linha que liga um ponto ao outro até o meio aqui do arco, ok? E aqui embaixo, ele vai me dar a quantidade de segmentos que esse arco tem. No caso aqui, ele tem 12 segmentos. Vocês lembram lá da aula de circunferências que eu falei que dentro do SketchUp não existem curvas, só existem retas. E é isso que está me dizendo aqui, que neste arco eu tenho 12 segmentos, que vai me dar a ilusão de que isso aqui seja uma curva. Eu posso modificar isso, vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira um arco com cinco segmentos. Eu vou colocar, olha, reparem como que está o desenho aqui. Ele está muito mais próximo de uma curva, tá? Agora, quando eu coloco 5, olha lá, 5, Enter, olha como ele ficou todo quadradinho. Está vendo? Ele começou, por quê? Agora eu consigo ver os segmentos. Eu posso colocar até 3, vou colocar ali, 3 segmentos, Enter. Olha só, 3 segmentos. Vamos ver. E agora, vamos extrapolar. Vou colocar 100. Vem aqui, 100, Enter. Olha só como ficou muito mais próximo de uma circunferência. E é isso. Agora, nós vamos falar da ferramenta de polígono. Primeiro, para acessar a ferramenta, basta a gente vir aqui na barra de ferramentas e clicar no botão da ferramenta polígono, que é este triângulo aqui. Então, a gente vai aqui e clica no botão. Depois de clicado na ferramenta, a gente precisa definir a quantidade de lados que vai ter o polígono. Olhem aqui embaixo, nesse menuzinho de informações, qual é a quantidade de lados que eu quero o meu polígono. Aqui está 6. Vamos supor que eu queira um polígono com 9 lados. Eu venho aqui e digito 9, Enter. Pronto. Agora, eu vou começar a desenhar o meu polígono com 9 lados. Depois, eu preciso definir onde será o centro do polígono. Vamos supor que eu queira que o meu polígono parta da origem aqui. Então, eu venho aqui e clico na origem. Depois, eu preciso definir o raio do polígono. Vamos supor que eu queira um polígono com raio de 2 metros. Eu venho aqui e digito 2, Enter. Pronto. Eu desenhei um polígono com raio de 2 metros. O polígono é muito parecido com a circunferência. Na realidade, eles são praticamente a mesma coisa. Vocês lembram lá na aula de circunferência que eu falei que é quando a gente clica aqui na ferramenta de circunferência. Olha só. Quando eu clico na circunferência, a primeira coisa que ele me pede é a quantidade de lados, que é o mesmo do polígono. A forma de desenhar um polígono é a mesma forma de desenhar uma circunferência. Inclusive, depois que a gente desenha, a gente consegue alterar o polígono da mesma forma que a gente consegue alterar a quantidade de lados da circunferência. porque dentro aqui do SketchUp, como eu já falei, não existem curvas, só existem retas. Então, olha só. Quando eu clico aqui no perímetro do meu polígono, eu vou ali com o botão direito, vem informações da entidade e vai me dar o raio do polígono, se ele pertence a alguma camada, alguma layer, o perímetro dele e quantos segmentos ele tem. Aqui, olha, no caso, 9. Vamos supor que eu queira fazer um polígono com 27 lados. Eu venho aqui, 27, Enter. Olha só. Vai estar parecido com uma circunferência. Eu posso fazer, por exemplo, com 100 lados. Eu venho aqui, 100. Vai estar mais próximo ainda de uma circunferência. Então, é isso. O polígono e as circunferências são muito parecidos e a forma de trabalhar com eles é igual. Agora, nós vamos ver como trabalhar com a ferramenta de desenho à mão livre. Primeiro, para acessar a ferramenta, a gente precisa vir aqui na barra de ferramentas e clicar aqui no botão de ferramentas de desenho à mão livre, que é essa linha aqui toda entrelaçada. Então, a gente vem aqui, clica no botão e pronto. O desenho à mão livre é exatamente o que o nome está dizendo. Você vai desenhar à mão livre, como se você estivesse desenhando um papel e um lápis. Para começar, a gente precisa primeiro indicar qual é a origem de onde vai partir o seu desenho. Vamos supor que eu queira que parta aqui dessa extremidade, deste arco que eu desenhei. Primeiro, você clica de onde você quer e depois basta você arrastar o mouse. Olha só, você vai arrastando o mouse. Conforme você vai movimentando o mouse, você vai gerando o seu desenho. E aí, você vai usando a sua criatividade para desenhar a forma que for melhor para você. Então, olha lá. Eu vou fazendo aqui todo o desenho. E depois, se você quiser, você pode fechar a figura. Olha só, quando eu venho aqui na outra extremidade e solto, eu fechei aqui o meu desenho. E como isso aqui, apesar de ter várias curvas, várias formas diferentes, ele é uma figura geométrica plana fechada. Então, ele gera essa face aqui. E como eu tenho essa outra face, dessa circunferência aqui, que eu desenhei, deste polígono que eu desenhei aqui no centro, Olha só, quando eu clico na face, eu seleciono só a face externa. Eu não vou selecionar a face de dentro aqui da circunferência, porque ela está dividida aqui por essa linha, que é o perímetro da circunferência. Eu posso, inclusive, apagar essa face central. Olha, quando eu venho aqui, clico em delete, eu apago a face central e fico só com a face externa. E é isso. Então, a ferramenta de desenhar mão livre é exatamente o que o nome diz. A gente pode desenhar como se estivesse desenhando com uma caneta e um papel. E se tiverem faces ali seccionadas dentro da face gerada, a gente consegue apagar ela simplesmente clicando em delete. E é isso. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar a ferramenta de arco, a ferramenta de polígono e a ferramenta de desenho à mão livre. Espero que vocês tenham gostado desta aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!